A chegada da 4ª Revolução Industrial trouxe tempos de mudança desafiantes para o setor financeiro. As instituições financeiras adaptaram-se, continuam a mudar todos os dias e o tamanho dos desafios tecnológicos é tal que em 2020 a transformação pode ter sido afinal uma disrupção sem precedentes. A PwC identificou 10 tendências tecnológicas que vão mudar por completo a indústria financeira até 2020. Fintech, as startups tecnológicas com uma influência crescente no mundo financeiro, vão liderar um novo modelo de negócio. Aliados ou uma ameaça para o setor financeiro tradicional? Economia compartilhada vai ser integrada em todas as áreas do setor financeiro e em 2020 os serviços bancários poderão deixar de existir tal como hoje os conhecemos. A blockchain vai dar um abanão aos modelos de negócio. Muitas destas empresas podem não sobreviver mais do que 3 a 5 anos, mas a tecnologia por detrás da Bitcoin é para ficar e deverá integrar a parte operacional das instituições financeiras. A digitalização vai ser o novo normal em todas as áreas, processos e atividades do setor financeiro, desde a experiência do cliente à gestão. Inteligência do cliente vai ser um fator decisivo para aumentar a rentabilidade e os lucros. Os avanços na robótica e inteligência artificial, as máquinas estão a evoluir rápido e a ganhar novas capacidades. Cético? Não esteja, diz a PwC. A computação em nuvem ou em cloud deverá impor-se como uma infraestrutura dominante. A cibersegurança vai ser um dos maiores desafios que as instituições financeiras vão ter de enfrentar. A Ásia vai emergir como um centro-chave de inovação tecnológica. E, finalmente, os reguladores do setor financeiro. Também eles deverão transformar-se e tornar-se mais tecnológicos. 10 tendências? Novas oportunidades para o setor financeiro. A diferença entre o sucesso e o seu contrário. Mas, para isso, alerta à PwC, a transformação não pode parar. Bem-vindos ao Fórum Banca 2017. E, finalmente, o Fórum Banca 2017.